O terceiro trecho da viagem, o primeiro foi de Resende em São Paulo, São Paulo a Paris. Agora a gente está pegando um voo aqui em Paris para Marrocos, e de lá, deserto, na última parte da viagem, e aí começa a aventura. Estamos em Rachidia, quarta perna, agora mais uma de ônibus, no centro do deserto. Primeiro dia, 36 quilômetros. Segundo dia, 31 quilômetros. Terceiro dia, 34 quilômetros. Quarto dia, 90 quilômetros. Quinto dia, 42 quilômetros. Sexto dia, com a solidariedade, 9 quilômetros. Ou seja, o quarto dia, o muro vai ficar. Estamos indo agora para a conferência, conferir os equipamentos, passar pelo exame médico. Bagagens, eu, Luiz, parceiro de tenda, brasileiro. Vamos lá. Vamos lá com a brincadeira que começou ontem. Já pegamos uma tempestade de areia ontem. Já para dar uma curada no couro. É isso aí, muito feliz por estar aqui. Vamos! Patrick, diretor técnico da MDS. Eu amo você, Brasil! É, do Brasil! Eu amo você! Acabou a conferência. Tudo aprovado. Numeral de mochila. Agora é ela e eu. E o nosso amigo de tenda aqui, Luizão. Vamos que vamos. Simplesmente ali, ó. 81 anos. 13ª Maratona de Sábios. Inacreditável, cara. Emocionado. Largado do primeiro dia. Parece um sonho. Um ano. Um ano. Um ano de treino. Passa um filme na sua cabeça agora. Como você está aí, assistindo os vídeos de largada. Os vídeos da prova. Você chega aqui, você está na 37ª Maratona de Sábios. Um anoaze Atom, os equipamentos de várias manutenções. Porque, como você está naquela época, não tem mais nada. Não tem como escrever para você. O negócio é. Um anoaze Atom. 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 Quilômetro 13, essa primeira etapa, sequência de túnel, primeiro dia, cabeça, estudar, aprender como correr na areia é algo totalmente diferente. Mas já peguei a manha. Devagar sempre, sempre hidratando, seguindo o plano. Primeiro dia, chegando para entrar, descansar, descansar meio de um pouco, alimentar. Não é nem mais. Só um piso de hoje. Graças a Deus. Obrigado a todos que estão torcendo por mim. Tenho certeza que tem uma nova torcida aí pra vocês. Boa! 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 que eu fui retirar tinha 5 spins só que um só que me incomodava mas só de vez em quando mas vamos lá pro segundo dia, administrar entendeu? porque o quarto dia assusta zero e o sol ontem não tava de brincadeira foram 23 baixas ontem e aí o clima ficou meio pesado hoje de manhã algumas baixas hoje de manhã também quando o pessoal acordou a barraca de frente, a nossa, tinha uma pessoa sendo atendida pelos médicos aqui ó a equipe francesa levando Brasil 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 O que é isso que encontra aqui? Um brasileiro. Opa! Nome? Daniel. Daniel. Tava com saudade de ouvir um português. Eu também. Já vem ali. Vai beirando a areia e as pedras. Olha a galera lá em cima. Caralho! Bem cheio agora. E é incrível porque aqui até as nove e meia, dez horas, você soa muito. Quando você sente o suor escorrer. Depois disso, acabou. Muito pouco. Sua roupa fica seca o tempo todo. Então tem que ficar muito esperto nessa hidratação. Porque ela vem sem você imaginar. Ela te derruba. Tem uns lugares que a gente mande brincar. Uh! Terceiro dia, finalizando meu café da manhã. E ali atrás tem um francês. Uma prótese. E eu sempre falo que não existe nada impossível. Você não manda treinado, né? Não existe obstáculo. Não existe desculpa. Tá tudo aqui, ó. Se a sua mente quer, o seu corpo obedece. Terceiro dia. Chegando aqui no segundo PC. Hoje a gente largou uma hora mais cedo do que o previsto. Porque o sol ontem bateu 47. E hoje não tá diferente não. Aí por questão de segurança. Largaram hoje uma hora mais cedo. Mas... Só ontem foram 93 baixas. 93 baixas, exatamente. O Luiz, meu companheiro de tenda. No finalzinho do percurso do... De ontem. Faltando acho que dois quilômetros pra eles analisarem. E... Tava passando muito mal. Não tava conseguindo comer. E aí... Fui atendido. E tiraram ele da prova. Na verdade ele que optou por sair. Porque... Não tava se sentindo bem. Não tava conseguindo se alimentar. Já no primeiro dia. Ele já teve alguns sinais. Então... A decisão... Certa. Pra gente falar não é. Mas pra quem... Tem que tomar é difícil. Três quilômetros pra acabar. Terceira etapa. Uma etapa longa. 90 quilômetros. Então... Chegar na arena. Descansar o máximo. O que puder. Hidratar bastante. O helicóptero já decolou. Já umas 15 vezes. Pra buscar atleta. A ambulância passando aqui ó. Tá muito calor. Muito calor. Tá insuportável. Cara cara. A gente tá debaixo da tenda aqui. A gente tá conseguindo... A água. Dá uma olhada dentro da garrafa. Parece que ela tá na panela de pressão. Olha isso. Olha. Quente. Mais quente. Isso é porque ela tá aqui na sombra cara. Olha isso cara. Aí eu tô botando na panelinha de alumínio. Quero dar uma quebrada na temperatura cara. Descobri isso aqui porque... Sobrou um restinho na... Na panela do Luiz ontem. E... E aí a gente viu que o Luiz falou. Pô ficou geladinho. Hoje eu cheguei aqui cara. O único jeito que tem pra tomar água. É dessa forma. Botando aqui. Deixa um tempinho no alumínio. Que aí ele quebra um pouco da temperatura. Haja água. Acabei de ler aqui as mensagens de hoje. Amanhã... Iremos agar pra etapa longa. As mensagens... Mexem com a gente e... O ônimo já é o outro depois de ler todas as mensagens. Giovanna... Colocou dois bilhetes... Na minha mochila. Falou que era pra me abrir quando chegasse aqui. Mas eu deixei pra abrir hoje. Eu sei que eu preciso de mensagens agora. Porque amanhã não vai ser fácil. Depois de três dias duríssimos. Amanhã é o pior dia. Os noventa quilômetros. Noventa quilômetros. Mas... Eu sei que eu treinei. Eu sei que eu tô preparado. Administrar. Respeitar os limites. E fazer o que tem que ser feito. Quarto dia. O dia mais temido. Noventa quilômetros. É... Ontem anteciparam... Uma hora pra largada. E hoje novamente. Ontem... Bateu os quarenta e sete... Graus. É... Muitas baixas. E... Hoje não vai ser diferente. Então... Muita cautela. Principalmente nas descidas. Pra não machucar muito a perna. Sem pressa. Administrar. A prova não acaba hoje. Não acaba também nesses mesmos quilômetros. Então... Pode acabar se você tomar uma decisão errada. Mas... Vamos fazer o que tem que ser feito. Vamos lá. O sol tá nessa direção aqui ó. Com essa garrafinha aqui... Ainda tá tranquilo. Tá morna. Agora essa outra... Essa aqui ó. Rapaz. Tá fervendo a água. Fervendo. Não tá dando pra beber. Poxa. Falta... Três quilômetros. Ou dois e meio do PC. Puta merda. Poxa. Aí você fica naquela. O corpo vai chegar logo. Aí você desgasta. Desidrata. Ando. Pra poupar energia. Aí você fica mais tempo no sol. Nossa. É muita cabeça isso aqui cara. Puta merda. Você não pode piscar o olho na alimentação. Nossa. Muita desistência. Muita desistência. O sol tá fritando cara. O sol tá fritando cara. E agora é obrigatório o bastão refletivo. Já tá na minha mochila na parte de trás. Últimos. Dez caralhas. Os últimos dez quilômetros. Da etapa longa. Mas já consigo. Ouvir. O som. Do francês. Lá na chegada. E agora à noite cara. Os músculos estão desacerados cara. Você não consegue mais. Ter noção do que que você tá pisando. E aí você acha que a areia tá firme. A areia tá fofa. Aí você entra com o pé de uma forma. E aí de outra. Irmão. Raja coxa pra aguentar isso cara. Vocês tão vendo essas luzes? E aí. Pessoal. De chegada. Na etapa longa. Foi doido. Puta que pariu. Giovana. Amor Carol. Lá... ... Eu tenho ficou muito mais. O senhor. É um pouco mais. todo mundo que me apoiou obrigado obrigado Cristiano obrigado Fabrício obrigado a todo mundo que me apoiou desculpa não citar o nome de todo mundo não dá bravo 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 obrigado 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 bom dia acordei agora já são 36 horas de prova ainda não tem o Gabriel ainda não chegou chegou só o Carlos o Gabriel tava com muitas bolhas no pé ontem muita gente ainda não chegou aquele cop decolando a noite toda descansar hoje a manhã tem 42 aqui com o Gabriel todo mundo da tenda chegou graças a deus chegam bem o Gabriel tá com bastante bolha e... 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 dois pés venceu né isso ai chega só os cagos é muita... superação Então, o cara atravessar 90 km a noite inteira, igual ele fez, chegou agora de manhã, vamos ver nesse estado. Essa é a hora mais esperada do dia, os e-mails que a gente recebe, é o que motiva que... É, só o Carlos que fala um pouquinho de português, o Gabriel muito pouco, são dois venezuelanos na minha tenda, e vamos lá, fogãozinho a lenha, fervendo uma aguinha pro nosso almoço, o Carlos agora é digital influencer, lenha, fogãozinho, dia off, vou fazer uma mocinha aqui agora, tapedreira, louco pra um banho, nunca desejei um banho na minha vida igual hoje, meu deus, acho que se eu der um pulo numa lagoa, não fica um peixe vivo. Máquina de lavar. E agora, finalzinho do dia off. Os concluintes da etapa longa agora, trocam o numeral, pegam um número novo da etapa solidariedade, e recebem um prêmio pela conclusão da prova da etapa longa. Nossa senhora... Estamos tomando bem devagarzinho, pra demorar pra acabar. Nós estamos no meio de uma chuva de calor, que afetam a Espanha e o Morrocco, é por isso que é tão quente, nos últimos dias, na deserto. E infelizmente, nós temos alguns clãs que trouxeram a temperatura de 5, 6ºC Mas estamos felizes que... É um pouco mais legal para vocês Então, todos os felicitos por ter podido ir para essa longa etapa É realmente, não é fácil Hoje, a etapa maratona Os 150 primeiros Da etapa longa Cargaram Hoje Uma hora depois do primeiro pelotão E agora a gente vem passando Cargaram aqui o grupo de franceses O Vanet Vamo, vamo, vamo É isso Garra Cargaram O último PC, acabei de passar por ele Kilometro 33 Faltam só Nove... Nove quilômetros Nossa Nossa... Meu radiador tava quase fervendo No 30 Quanto Já sabe, né? Já sabe, né? Tá ali, porra! Uhuuu! Um KM Um KM Pra finalizar Maratona de Sabres 37ª edição Meu número da sorte Não poderia ser diferente Não poderia ser diferente Não poderia ser Especial Uhuuu! Obrigado, papai do céu Obrigado, papai do céu Um KM 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 Pera aí Obrigado Eu te amo amor Eu te amo Giovanna Meu pai, minha mãe Todos meus amigos É nós É Brasil Uhuu! Parabéns todos os amigos de Brasília! Parabéns! 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 Nosso amigo de Brasília! Obrigado! 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 DEMOTRA! Ai ai gente! É inexplicável o que eu estou sentindo aqui! O que eu senti hoje! O que eu senti na chegada! Incrível! Incrível! Não consigo expressar! Em palavras! Só gratidão! Gratidão! E... Eu sempre falo! Seguimos firmes! Sempre! Acredite no que você... Pode fazer! O que você é capaz de fazer! E para o ser humano... Treinado! Não existe nada impossível! Acredite! 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 Sempre acredite! Que você vai conseguir! Tá lá a bandeirinha do Brasil! Tá aqui! É nossa! Trigésima sétima Maratona das Sábias! Não vim aqui para passear! Eu acho que saiu um top 100! O importante era completar! Mas... Foi fluindo! A prova foi fluindo! Eu fui acreditando! Fui acreditando! Fui acreditando! Fui acreditando! Cara! Hoje o sol estava... Todos os dias! Média de 47! 48! Hoje deveria estar mais! Nossa! No quilometro 30! Não! Não está aguentando mais! Média 33! Tinha um PC! Tomei um banho! Com a água! Abasteci minhas garrafinhas! E aí me deu um gás a mais! Eu falei... Meu amigo! Eu sou para lá! Obrigado! Gratidão! Amo todos vocês! Amor Giovanna! Amo vocês! É nossa! Hoje, enfim... Último dia! Etapa solidária! Nove quilômetros! Vai ser... Caminhada! Mas é cronometrada! Mas não vale mais para... Para a colocação! Do ranking! Mas... Agora é... Diversão! Vou dizer que nessa manhã... Eu estava de saco cheio já! Não aguentava mais ficar nessa tenda! Não aguento mais tomar água! Mas... Objetivo! Concluído! Graças a Deus! Voltamos para casa! Medalha no peito! Amigos! Carlos! Ei! Tem vinte! Elibado! Isso aqui! Dá papel! O final da etapa solidária! Estamos chegando em Kualazate! Lindas dunas! São as maiores dunas! São as maiores dunas! É... Do Marrocos! Segundo o meu amigo ali, ó! Meu amigo brasileiro, australiano, né? O gay! Uma pessoa de alta confusão! Acabou! Maratona de sabres! Dois mil e vinte e três! Trigésima sétima edição! Finish! Etapa solidária concluída! É nóis Brasil! Uuuuh! Bravo, bravo! Brasil! Brasil! Eu vou fazer uma visita agora no palácio onde viveu um governante aqui em Marrocos. Ele tinha 5 mulheres e aqui dentro viviam 300 famílias. Agora chegamos aqui no Museu de Cinema de Quarzazate, fazer uma visita aqui. Tchau!